Os generais amam o Capetão, e não é pra menos, a mamata é descarada no covil de Jair Bolsonaro. Estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEI, e divulgado nessa segunda-feira, 30, pelo site Metrópolis, revela que a presença de militares em postos civis, em postos de governo, cresceu 193% nos últimos oito anos, com destaque para os carguinhos ocupados no atual governo, no laranjal de Bolsonaro. Como enfatiza a reportagem, o aumento da presença das Forças Armadas em cargos civis durante o mandato de Jair Bolsonaro, que é do PL, é notável. Militar reformado, o mandatário não esconde a sua preferência pela categoria, como quando impulsou o general Eduardo Pazuello como ministro da Saúde durante a pandemia da Covid-19. O relatório intitulado A presença dos militares em cargos e funções comissionados do Executivo Federal analisou esse grupo de 2013 a 2021. Segundo IPEI, nesse período, o número de militares ocupando cargos em funções civis aumentou 193%. Já a presença em cargos comissionados cresceu 59% durante esse período. Um levantamento do Tribunal de Contas da União, TCU, que foi feito em 2020, já demonstraria que os três grupos reuniam a maior quantidade de militares nesses cargos. 1.969 militares da reserva atuando no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, 1.249 em cargos na área de saúde e 179 docentes. Os três casos somavam 55,2% dos 6.157 militares identificados. Segundo o estudo, entre 2013 e 2018, houve certa estabilidade no número de militares nos cargos de natureza especial, que são considerados do alto escalão do Executivo Federal. Em 2019, esse número dobrou, com pequenos aumentos nos anos subsequentes analisados, afirma o estudo do IPEI. Jair Bolsonaro é um laranja do chamado Partido dos Militares. No início de abril, no encontro com os dirigentes da Central Única dos Trabalhadores, CUT, em São Paulo, o ex-presidente Lula garantiu que atuará para enfrentar essa distorção caso ele seja eleito. Aspas, vamos ter que começar o governo tirando quase 8 mil militares que estão em cargo sem prestar em concurso. Vamos ter que tirar. Isso não pode ser motivo de bravata. Tem que ser motivo de construção, afirmou o ex-presidente. Como já havia falado em outros eventos, o líder petista argumenta que o exército não serve para a política. Para ele, o papel dos militares não é o de puxar o saco de Jair Bolsonaro nem de Lula. Eles têm que ficar acima das disputas políticas. Exército não serve para a política. Ele deve servir para proteger a fronteira e proteger o país das ameaças externas, declarou o líder petista. É sempre. Esse, sem dúvida, será um dos grandes desafios de um provável governo progressista no Brasil. E ele não pode virar bravata dessa vez. Obrigado.